Vou rebolar até o chão Devagarinho e com tesão Me tirou de boba, tu pagou pra ver Eu tô rebolando, mas não é pra você Tô mexendo e quicando o rebolo gostoso Que é pra você ver o que eu sou capaz Sou mulher pra caramba, sou gostosa demais Já que o que eu fiz, tu não esquece mais Não te dou uma semana pra tu voltar atrás Já tá quase meia noite, esse otário me ligando Eu na frente do espelho, toda gata me arrumando Já liguei pras minhas amigas perguntando qual vai ser Hoje tem show do cabelinho no baile do PPG Vou rebolar até o chão Devagarinho e com tesão Me tirou de boba, tu pagou pra ver Eu tô rebolando, mas não é pra você Tô mexendo e quicando o rebolo gostoso Que é pra você ver o que eu sou capaz Sou mulher pra caramba, sou gostosa demais Já que o que eu fiz, tu não esquece mais Não te dou uma semana pra tu voltar atrás Já tá quase meia noite, esse otário me ligando Eu na frente do espelho, toda gata me arrumando Já liguei pras minhas amigas perguntando qual vai ser Hoje tem show do cabelinho no baile do PPG Vou rebolar até o chão Devagarinho e com tesão Me tirou de boba, tu pagou pra ver